Amém. Eita, Jesus, cheiroso, paz do Senhor. Vocês estão me ouvindo? Paz do Senhor. Tudo bem com vocês? Alguém já jantou? Nem esperaram a gente pra jantar. Tá certo. Queridos, último dia, quem já tá com saudade? É muito bom poder glorificar Jesus com vocês. E acho que Jesus salvou e mudou a vida. Acho que mais de 70 jovens aqui hoje de manhã, mais ou menos. Dentre eles, alguns que aceitaram Jesus, reconciliaram com Jesus. E eu repito pra você da glória. Só hoje de manhã foram 70, mais ou menos. Ontem, lá no Enjadé, Quispa. Foram 120 vidas pra Jesus. E a gente tá muito feliz com o que tem acontecido na Paraíba. Com o que Deus tem feito. Então, obrigado, pastor. Cheio de... Ah, eu acertei? Agora sim. Obrigado ao nosso coordenador geral. Deus abençoa a sua vida. Aos demais pastores que aqui estão. Muito obrigado. Eu já disse isso, chamo os pentecostais. E vou repetir de novo. Aqui existem pessoas muito melhores do que eu. Muito maiores do que eu. Muito mais conhecedoras do que eu. Vocês conhecem mais, sabem mais. E eu tenho certeza que tem muito mais unção do que eu. Mas eu ainda acredito em propósitos de Deus. Eu sou a rapa do tacho que Jesus escolheu. A menor das menores. Mas acredito que essa juventude junto comigo ainda acredita em propósitos de Deus. Deixa eu trazer o abraço da minha casa. Pra quem não sabe, tá? Meu nome é Thalissa Faleiro. Eu sou de Aparecida de Goiânia, Goiás. Terra do Piqui. Alguém conhece Piqui? É um negócio esquisito que em vez de você comer o que tá dentro, você come o caroço. E não pode nem comer direito. Que se não, se você morde aquilo lá um pouquinho mais forte. Tem espinho dentro. Sua boca enche de espinho. Ainda tem um negócio por dentro do espinho. Que não pode comer o espinho. Mas tem um negócio lá dentro que é a castanha do piqui. É um negócio que de verdade. Eu não sei se foi Jesus que criou aquilo, não. Mas eu não gosto, não. Prefiro uma picanha. Galinha caipira. É. Eu sou de Aparecida de Goiânia. E eu congrego na Assembleia de Deus. Ministério Fama. E eu trago o abraço dos meus pastores. O Bispo Abigail. A Bispa Nair. Pastor Abigail Filho. Pastor Wilma. A vocês. Vocês recebem um abraço da minha casa. Só pra quem não tava aqui de manhã. Bem rapidinho. Mãe. Você é minha mãe, gente. Ela é baixinha assim mesmo. Mas é brava. Só Jesus. Mas é minha mãe. Só que ela não é só minha mãe. Ela é meu tudo. Ela é meu. Ela é mãe. Acessora. Motorista. Cabeleleira. Às vezes ela se reinventa. Dá uma de manicure também. Ela é personal trainer. Estilista. Fotógrafa. Filmadora. Gente de turismo. Acessora. Ela é fazedora de mala. Cuidadora. Cuidadora. Fono de Olga. Professora de canto. Tudo que você imaginar. Ela tá dentro. Tá nela. Jesus olhou pra ela. Doze anos atrás. E disse. Larga tudo. Pra cuidar da que eu te entreguei. Não é tua. É minha. Eu levo a hora que quiser. Mas cuida. Até que eu dê em ordem contrária. Ô glória. Porque não era tua. Ela tinha um salário de quase dez mil reais. Mas ela não pensou duas vezes. E disse. Pelo reino vale a pena. Por Jesus vale a pena. Eu te amo. Tá? Deus abençoe. Deixa eu mandar um abraço. Pro meu pai. Meu amigo. Meu professor. Meu advogado. Que tá lá no Goiás. Me assistindo agora. Doutor Elias Faleiro. A gente tá quase a uma semana fora de casa. E eu tô morrendo de saudade de casa. E é normal isso acontecer. Meu irmão que faz aniversário agora. Dia dezesseis de março. Eu te amo. Doutor Tarlyson Faleiro. Um beijo. Eu tô morrendo de saudade. Amém gente. Você pode dar glória pela minha família. Pra terminar tá. Já tá já na música. Aquela. Confia em mim. Ismael. Não é meu namorado. Graças a Jesus. Deus é bom na minha vida e na terra. Só é meu tecladista. Meu maestro. Ministro de louvor. Gostais? Mas vou me arriscar. Pra ser pelo menos profeta na vida de alguém. Tá bom? Eu trouxe mais ou menos uns cinquenta CDs só. E só é dez reais. Só cinquenta pessoas com dez reais. Ou cem pessoas com cinco. Que aí tu divide o CD com quem sei pegar mais cinco. Mas leve meu CD pelo menos. Dez reais só. E olha pra mim. Grava o que eu vou te dizer. Isso foi melhor lugar pra você investir teu tempo, tua vida e teu dinheiro. Se chama reino de Deus. Para de graça. Você não entendeu. Vou repetir de novo pra você dar glória com consciência. Melhor lugar pra você investir teu tempo, tua vida e teu dinheiro. Se chama reino de Deus. E explica, explico. A promessa foi ele quem fez. Ele disse. Faça prova de mim. Se eu não vos abençoar. Trinta, sessenta ou cem vezes mais. Isso é bíblico. Aquilo que você investe no reino. Trinta, sessenta ou cem vezes mais o reino investirá em você. Pegou quem quiser. Agora eu vou profetizar. Vou pedir licença de novo pra descer. Os câmeras que estão aí. A equipe da cozinha. A equipe que nos levou no hotel. A equipe que nos recepcionou. Nos deu comida. E a gente é crente. Come muito. Amém ou não, gente? Os câmeras. Eu sei que eu vou dar um pouquinho só de trabalho. Porque eu movimento muito. Mas me acompanha. Tá bom? Em nome de Jesus. A banda. Do Chama aos Pentecostais. Que da Paraíba agora vai ser minha também. Você diz amém pra culpa. Pode quebrar tudo daí, viu? Meu batera. Bora. Vou descer. Simples e rápido. Eu tava dentro do meu quarto orando. E quando saí do meu quarto. Olhei pra aquela baixinha ali. Minha mãe e vi ela chorando. Perguntei. Mãe, o que que tá acontecendo? Ela virou pra mim e disse. Filha. Senta aqui. Vamos conversar. A gente tem a promessa. Deus falou que vai fazer. Deus falou que vai cumprir. Mas eu vou te fazer uma pergunta. Da onde vai acontecer? Eu me assustei e disse. Como assim? Ela disse. A gente tem a promessa. Mas a gente não tem o recurso. Pra que a promessa seja cumprida. A gente não tem isso aqui. A gente não é de família influente. A gente não tem o que ir. Sabe? O que indica. A gente não tem. Como é que Deus vai fazer alguma coisa? Aí eu disse. Opa. Você. Fica aí. E eu vou lá voltar pro quarto orar. Cheguei no meu quarto. Desce a cadeira aí pra mim. Isso. Correndo. Levanta e anda e traz. Isso. Solteiro, casado. Vai casar hoje. Sentei na minha cama. Sentado. Estava sentada. Fiquei. Olhei pra Jesus e disse. Jesus. Desce aqui. Que a gente já bateu um papo. Tem uns negócios aí que não tá muito certo. Então, por favor, desce aqui. Ele desceu. Ele sentou. E ele olhou pra mim com essa cara de brabo. Que nem o senhor tá olhando agora. Isso. Aquela. Aquela. Fecha a cara. Olhou pra mim e disse. O que que foi? Hã? Tá precisando o quê? Como se ele já não soubesse. Aí eu olhei pra ele e comecei a dizer. Jesus. O que eu vou fazer? Quando os homens dizem não, tem mais jeito. Quando os sonhos se frustram e eu pergunto. Deus, por quê? O que eu vou fazer? Quando o mundo vira todo do avesso. Os amigos te abandonam. O dinheiro acaba. E você não sabe o que fazer. Mas pode dizer. É nessa hora. Deus se levanta do trono. Te contempla. Te contempla. Confia em mim. Confia em mim. Confia em mim. Eu sou o dono da tua história. E eu mando em fé. Eu vou repetir até alguém dar glória. Confia em mim. Confia em mim. Confia em mim. Sou eu o dono da tua história. E eu manifesto minha glória. Oi. O que eu vou fazer? Tá lixo. Agora eu quero ver. Quando a morte ou a doença chega de repente. Tristeza bate forte no meu peito. Angústia invade o meu pensamento. Já viu? Mas o que eu vou fazer? Quando a depressão vem me cercando. Você já viu? Você. Opa. Olha. Opa. E diz. Tudo acabou. Vou profetizar, tá? Recebe se quiser. Acredita se quiser. Leva pra tua casa se quiser. Mas isso é profecia do céu pra você. Oi. É nessa hora. Deus se colocou de pé no trono. Ele tá contemplando você. Ele tá visitando tua casa. Confia em mim. Sou eu o dono da tua história. E eu manifesto. Como é que é? Tá lixo. Explica. Explico. Sabe de quem eu lembro? Lembro de Jairo. Lembra de Jairo? Chegou até Jesus. Se Jesus, bora pra minha casa. Porque minha única filha. Tá morrendo. É, Jairo. Vou pra tua casa. Aí sabe o que me admira? É que no meio do caminho. Tem uma mulher que aparece. De intrusa na história, mas aparece. É. Aí olha o que Jairo tem que fazer. Esperar Jesus falar com ela. Pra depois seguir o caminho. Foda de novo. Jairo tem que esperar Jesus tratar com ela. Pra depois tratar com ele. Lá na casa dele. Traduzo. Jairo tem que sentar. E desculpa. Mas esperar sentado é melhor que esperar de pé. Jairo senta e espera. Pra entender e aprender. Que ele não faz as coisas na hora que eu quero. Ele não faz as coisas na hora que eu determino pra ele fazer. Na hora que eu digo Deus faz. Às vezes. Muito poucas vezes ele faz. Mas ele faz na hora dele. Do jeito dele. Da maneira dele. Com quem ele quer. Do jeito que ele quer. Quando Jesus vai dizer. Ô Jairo. Bora pra tua casa. Agora a gente vai. Que ele vai. Vai. E eu imagino que ele ficou alegre. E disse. Jesus. Agora tá indo pra minha casa. Quando ele tá caminhando. Chega alguém da casa dele. Correndo. Dizendo. Jairo. Largue Jesus. Porque não adianta mais. Eu vim te dizer que a tua filha acabou de falecer. Para de incomodar o mestre. Vambora pra casa. Olha Jairo. Jesus. Eu tô indo sepultar minha única filha. Eu precisava do Senhor. Enquanto ainda tinha jeito. Agora não tem. Mais jeito. A medicina já disse que acabou. A medicina já disse que acabou. Os homens estão dizendo. Não tem mais jeito. Não vai dar resultado. Não vai dar nada que presta. Quando o Jairo vai virar as costas. Eu imagino Jesus colocando a mão no ombro dele. Ele dizendo. É nessa hora. Eu me coloquei de pé. De pé. De pé. De pé. De pé. Alguém ainda confia nele. Então fica de pé. Pelo amor de Jesus. Pega a Bíblia. Gênesis 32. Gênesis capítulo 32. Gênesis 32. E Jacó ficou sozinho. E só. Vou de novo pra você dar glória. Dizer amém. Aleluia. Misericórdia no final. E Jacó que é Jacó. Ficou sozinho. Fecha a Bíblia. Coloca no banco. Não se senta ainda não. Por favor. Segure na mão da pessoa mais cheirosa. Que está ao seu lado. Esse é o retorno de cá. O retorno de cá. O retorno de cá. Eu só estou ouvindo de cá. Segure na mão dele. Segure na mão dela. E comigo. Feche os teus olhos carnais. Por favor. Feche os teus olhos físicos. E fechando os teus olhos físicos. Abra agora apenas os olhos espirituais. Abrindo os olhos espirituais. Suba agora nas asas do Espírito Santo de Deus. Subindo nas asas do Espírito Santo. Nós subiremos aos céus. Quando chegarmos nos céus. Desça das asas do Espírito Santo. Vai em direção a uma porta. A porta é essa estreita. Mas pense numa porta linda. Quem vai bater na porta é o próprio Espírito Santo. Mas quem vai abrir a porta. Pra que eu e você possamos entrar. É alguém chamado Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré abrindo a porta pra mim e pra ti. Ele está te dizendo. Seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vinda. Porque aqui é a tua casa. Aqui é o teu lar. E aqui você tem liberdade. De me adorar. Aleluia. Será que você pode aproveitar os céus comigo? Se você olhar pra sua direita. Pelos olhos da fé. Você vai ver vinte e quatro anciãos. Se você olhar pra sua esquerda. Pelos olhos da fé. Você vai ver muitos. Muitos anjos. Mas agora. Aleluia. Se você olhar pra sua frente. Você vai ver o próprio Deus. Eu vou repetir pra ver se alguém abre a boca pra dar glória. Você vai ver o próprio Deus. Assentado no seu trono. E acima dele. Existem alguns serafins. Que voam e cantam. Apontam para ele. E repetidamente dizem. Santo. 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 E desce como fogo. Vem, come em Pentecoste. E enche-me de novo. Largue a mão do irmão que está ao seu lado. Levanta as duas mãos aos céus. Espírito. Vai. Espírito. Que desce como fogo. Vem, come em Pentecoste. E enche-me de novo. Se você acredita nisso. Glorifique a ele. Se assente glorificando Jesus. Se assente glorificando Jesus. Me dá 20 minutinhos. Sem você andar. Se levantar agora. Está calor. Eu sei. Esquimar que todo mundo aqui. Eu já estou zoando. Mas segura 20 minutinhos. Sem você andar. Sair para beber água. Conversar com quem está do teu lado. Rapidinho. 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 Olha para mim. Texto que lemos. É simples e direto. E Jacó ficou. Se tu me ajudar a pregar. Eu vou ainda mais rápido. Já vai jantar e vai embora para casa. E Jacó ficou. Antes que a gente veja. Qual é o contexto dele ficar sozinho. Eu preciso antes voltar no contexto. Para que a gente entenda o texto. E não arrume pretexto para o texto. Vou devagar. Vamos voltar no contexto. Para que a gente entenda o texto. E não arrume pretexto para o texto. Então presta atenção no que eu vou pregar. Olha para mim. Jacó ficou sozinho. Sim ou não? Só que vamos entender quem é Jacó. Não conversa agora não. Olha para mim. Dá para a gente entender quem é Jacó. Lembrar que ele é filho de Isaac. É filho de quem? Se tu não aprendeu tudo sobre Isaac hoje. Eu não sei. Vamos lá. Ele é filho de? Isaac. Aí olha que interessante. Olha que interessante. Ele não é filho único. Apesar de a história ser envolvida em cima dele. Ele tem um irmão. O irmão dele chama Esaú. Ou Esaú. Como você preferir. Qual o nome do irmão dele? Esaú de cá. Jacó de cá. Isso aqui eu acho lindo. Oi. Rebeca não pode engravidar. Obrigado. Vou deixar aqui. Rebeca não pode engravidar. Rebeca não pode engravidar. É estéreo. Mas uma palavra de Isaac. Que ele decretou e disse. Deus faça minha mulher gerar. Ela gerou. Eu vou repetir isso. Uma palavra de Isaac. Liberada sobre o ventre de Rebeca. Fez ela gerar frutos. Talissa explica. Explico pra você da glória. Palavra de homem de Deus. E de mulher de Deus. Não pode voltar atrás. Deus vira o mundo do avesso. Deus se encarrega. De cumprir esta palavra. Rebeca gera. Só que gera dois. E antes de nascer. Deus já disse. Decretou. Vai ter briga no meio. Antes de nascer. Deus já disse. Dentro do teu ventre tem duas nações. Vai ter briga. Não preocupa. Vai ter desavença. Porque é necessário. Aí sabe o que eu acho lindo? Nasceu. Quem é que nasce primeiro? Isaú. Aí pra Jacó não ficar atrás. Garrou no calcanhar do irmão e disse. Onde você vai? Eu vou contigo. Vai me deixar não. Eu vou. Nem que seja ganhar. Garrado teu calcanhar. Mas eu vou. Nasceu segundos depois. Mas nasceu. Agora observe o significado do nome deles. É Saúl coberto de pelo. Jacó suplantador. Aquele que vem do calcanhar. Mas com o significado literal de suplantador. A gente imagina alguém. Oi. Alguém suplantador. Enganador. Mentiroso e mau caráter. Olha pra mim. Presta atenção que eu vou pregar. Quando a gente olha pra Jacó. Suplantador. Aquele que vem do calcanhar. Aquele que aproveita oportunidades. Garrou. Acabou. Perdeu quem quis. Quem não perdeu. Já estou aqui. É meu lugar. Agora observa bem. Que o significado do nome dele. Vem acompanhado de algumas coisas. Que alguns teólogos. Acham que ele tem no caráter dele. Durante o crescimento dele. E a primeira coisa delas. É quando ele está em casa. Porque eu não sei se você sabe. Jacó é homem de casa. Jacó é homem que cozinha. Lava, passa. Jesus vai levantar um Jacó aí na nossa geração. Está precisando. Que saiba cozinhar. Passar. Lavar. As meninas não vão dizer amém não? Amém. Amém. Oi. Jacó lava, passa, cozinha. E cozinha bem. É dono de casa, basicamente. Pense no nome pacato. É Jacó. Agora é a Saúra. Oi. Olha pra mim. Essa rua é homem de caça. Aqui na Paraíba, porque eu tenho uma empresária que com certeza está me assistindo. Dona Betis Odijanes. Agora lá no Goiás. É paraibano. É daqui. E se tem um costume que paraibano tem, andar com a peixeira na mão. Na Bahia. Pelo menos até aceitar Jesus. Aí depois anda com a espada. Oi. Pense num cara armado até a Saúra. No literal paraibano, anda com a peixeira na mão. Ele sabe atirar flecha. Ele sabe correr atrás de animal. Pegar ele de surpresa. Cortar ele no meio. Arrancar tudo e ainda cozinhar. Ainda mal uma cozinha. Aqueles mexidão assim que junta tudo. Coloca na panela e vai embora. Uma cozinha. Agora isso aqui eu acho lindo. Oi. Oi. Olha pra mim. Jacó está em casa cozinhando. Mas essa rua chega com fome. Há quem diga que Jacó foi pilantra e ofereceu. Mas acho na Bíblia Jacó oferecendo alguma coisa. Nunca teve. Essa rua disse. Que comida cheirosa. Me dá um pouco. Como é que é? Me dá um pouco. Tá com fome? Vamos fazer o seguinte. Isso é de nós. É você. Quer comer? Me vende tua primogenitura. Vou falar Jesus agora. Me vende aquilo que o Pai reservou exclusivo pra você. Dá pra mim aquilo que é o único teu. Porque não podia ser de mais ninguém. Pela lei da vida não. Quem nasceu primeiro foi essa rua. Mesmo que o outro venha agarrado um calcanhar. O direito de primogenitura é de essa rua. Jacó vai olhar e dizer. Me dá. Se você quiser me dar. Eu tenho preço pra pagar. Olha pra mim. Quer vender? Eu tenho preço que você não quer pagar por ela. Eu quero pagar o preço por ela. Quer vender? Me vende. Oi. Já viu o irmão brigando com o irmão? Se essa rua dissesse. Não vendo, não troco, não dou. Jacó ia fazer o que, gente? Negar comida. Até o Pai chegar. Porque na hora que o Pai chegar, dá comida. Certinho. Olha pra mim. Essa rua vendeu porque quis. Essa rua trocou aquilo que é exclusivo dele. Que o Pai deu pra ele. Que Deus reservou pra ele. Por causa de um prato de lentilhas. Olha pra mim, juventude. O que mais está acontecendo na minha geração é isso. Eu vou abrir um parênteses bem aberto que eu estou cansado. E vocês me olham com essa cara de quem não está entendendo nada. Deus está tratando com alguém. E Deus está dizendo pra alguém. Não vende. Não dá. Não troca. Não empresta aquilo que é exclusivo seu. Se eu quisesse dar pra outra, eu dava. Mas eu escolhi você. Olha pra mim. Alguém está olhando e dizendo, eu não mereço. Alguém está querendo dar dica pra Deus. Escolha. Dizendo Deus, escolhe outro. Eu não. Dá pra outro. Amém. Dizendo Deus, eu não. Deixa eu dizer, abre um parênteses bem aberto. Deus não te escolheu por falta de opção. Tinha opção melhor do que eu e você pra estar aqui hoje. Tinha opções melhores. Vou traduzir bem, traduzido. E abri um parênteses bem aberto. Tinha gente que cantava melhor do que você. Tinha gente que pregava melhor do que você. Tinha gente que era mais doido do que tu. Tinha gente que era mais sã do que tu. Tinha gente que era mais bonito do que tu. Mas fazer o quê? Se ele olhou pra mim e pra você. E achou graça. Mas ninguém está gostando. Vai conversar com ele que me escolheu. Mas ninguém gostou. Tô pouco. Tô nem aí. Deus me trouxe aqui pra te dizer. É você e ele não abre mão de você. Ele não vai entregar pra outro. Aquilo que é teu. Mas olha pra mim. Se tu não quiser. Tem alguém disposto a pagar o preço por você. Aleluia. Talissa, não quero. Ok. Mas tem alguém disposto a pagar o preço por você. Olha pra mim. A chamada é tua. Teu pensamento era de parar de fazer tudo. Teu pensamento era de entregar a liderança. Porque é pesado. Porque é pesado. Porque é complicado. Dói. Machuca. A responsabilidade é grande. O preço da chamada é alto. Eu sei que você pensou em desistir essa semana. Eu sei que talvez pra você era o último congresso. Mas Deus trouxe uma baixinha de 19 anos pra te dizer. Você não vai entregar, vender, dar e emprestar aquilo que é teu. É teu. É teu. Agora olha pra mim. Assuma as consequências da tua escolha. Vou falar, Ezequiel. Olha, Saúl. O Pai chama. Quem tem o direito de primogenitura? Quem tem o direito de primogenitura, gente? Agora não mais. Agora, Jacó. Vendeu porque quis. Mas o Pai chama. Diz, é Saúl. Prepara um guisado pra mim. Pra eu abençoar você com o direito de quem é primogênito. O que é que Jacó faz? Prepara na frente, porque a mãe manda. Veste a roupa do irmão. Chega lá. Apresenta. E diz, pai. Pai, trouxe o guisado. Me abençoa. Oi, olha pra mim. Só entre eu e você. O pai sabia que era Jacó. Porque o pai conhece o filho que tem. Tá escrito. A voz é de Jacó. A voz é de Jacó. abençoa. Quando é Saúl. chega e diz, pai. O pai, trouxe o guisado. Eu mato, meu irmão. Acabou. Ele nunca mais vai reclamar da escolha que ele fez. Porque a escolha foi dele. Fala com elas primeiro. Oh, moça. Você está decepcionada? Porque você entregou seu coração com um carinho que não prestava. Aí você se decepcionou. E observa bem que você se decepciona com tudo e com todo mundo. Mas o único lugar que você quer sair é da igreja. Tua mãe já avisou. Sai fora desse amigo. Vai te levar pro fundo do poço. A minha geração está cheia de gente que não acredita mais no amor. Porque entregaram seu coração pra quem não merecia nem ter o dedinho do pé. Eu disse hoje de manhã e vou dizer de novo. O EJ Cadesp é uma noite, é um dia, é um congresso de Deus tratar o coração dos jovens, dos rapazes, das moças. E dizer, você não vai entregar aquilo que eu te dei. Não entrega. Não entrega. Não entrega. Guarda teu coração. Olha pra mim. Aos 15 anos de idade eu fiz um propósito com Deus. Eu disse, Deus, eu só vou beijar aquele que for o meu marido. No altar. Num dia do nosso casamento. Quem me segue nas redes sociais há algum tempo, sabe que eu assumi um namoro. Namorei. Primeiro eu orei três meses pra saber se eu podia orar com ele. Deus disse sim. Disse. Namoramos um ano. No terno mais ou menos de um, a gente ia casar esse ano. Sabe o que aconteceu? Ele virou pra mim e disse. Sabe o que é? É que eu não tô aguentando. Eu disse o que? Oxe. Eu disse, é que... A distância. E a gente não beija. Sabe? Eu disse, é? Fala o seguinte, bom. Pega descendo porque eu não vou mudar os meus princípios. Porque você não tá aguentando. Oi! Quem não respeita você, não vai te respeitar. Ei! Quem não te respeita, não te merece. Guarda! Guarda! Aleluia! Terminamos. Não chorei um dia. Porque eu não me apaixonei pela pegada. Pelo beijo. Oh, Jesus, sã de Jesus tem poder. Não, não, não. Eu me apaixonei pelo caráter. E quando o caráter foi deturpado, acabou tudo. Deus levou tudo embora. E eu não sofri. Quer não sofrer no relacionamento? Se guarda. Se mantém. Não muda teus princípios porque alguém não gosta. Não muda aquilo que você cresceu ouvindo. Cresceu acreditando. Porque chegou alguém agora. Pra destruir aquilo que ele te deu. Vou caminhar no final agora. Capítulo 32. E Jacó ficou? Agora observa comigo. Jacó só ficou só. Porque ele estava prestes a reencontrar o irmão. Ele estava prestes a reencontrar quem, gente? Aí olha isso aqui. Ele está de um lado. O irmão está do outro. Certo? Jacó está de um lado. E o irmão está do outro. Aí olha isso aqui. É que eu tenho DDA. E aí eu fico... Obrigado. Vou de novo. Jacó está de um lado. O irmão está do outro. Só que se a gente observar o texto do capítulo 32... Estou terminando. Segura aí. Estou terminando. Tem um vaú de jaboque pra passar. Tem um vaú de jaboque pra passar. Eu precisaria de uma hora pra te explicar o que é vaú de jaboque. Mas eu vou explicar pra você. Simples. É um lugar... Que a gente passa... Em segurança... Por um rio. Olha pra mim. Para de conversar. Vaú de jaboque é isso aqui. Tem um rio. E no meio do rio... Tem um local que eu passo em segurança. Deu pra entender? Eu passo a pé, a cavalo. Depende do dia. Aí olha isso aqui. Jacó está dizendo. Vamos lá. Mulher, filho, sete... Todo mundo. Estão prontos? Estamos prontos. Então bora. Bora. Passou mulher. Passou filho. Passou todo mundo. Na hora dele. Quando ele ia passar. Olha o que acontece. Passou todo mundo. Sim ou não? Na hora que ele foi passar. Entendeu não? Vai passar. Puxou ele. Vai aonde? Vai aonde? Vai aonde? É, é que... É... Eu tenho que ir. Porque eu estou sozinho. É o próprio Deus que vai chamar Jacó para a briga. Está sozinho? Estou. Que bom. Está na hora da gente ter um particular. Como é que é? Está na hora da gente ter um particular. Mas todo mundo foi. Essa era a intenção. Porque tem coisas que Deus precisa tratar só com a gente no particular. Tem coisa que Jesus precisa tratar cara a cara. Só eu e ele. Só você e ele. Porque tem gente que não está preparado para ouvir o que você vai ouvir. Tem gente que não está preparado para ver o que você vai ver. Tem gente que não está preparado para viver. Para de reclamar que está sozinho. Porque é melhor estar sozinho do que com companhias erradas. Deixa eu abrir um parêntese. Oi. A intimidade que Jesus te chamou para conhecê-lo. E para ter com ele. É uma intimidade que você vai ver o que ninguém vai ver. Vai experimentar o que ninguém vai experimentar. Vai viver o que ninguém nunca viveu. Vai ver o que ninguém nunca viu. Meu amigo sonoplasta, tem como me dar só mais um pouquinho de microfone. Para o que eu vou fazer aqui agora. E Jacó ficou? Olha Deus. Vem Jacó, cai para dentro. Não duvida não. Ô Jacó. Briga rapaz. Me permite imaginar. Que Jacó vai dizer assim. Eu. Eu. Brigar com o senhor. Vou não. Estou indo embora, tá? Ó Deus. Vai lutar comigo ou eu vou ter que provocar? Eu quero uma música. De Jacó lutando com Deus agora. Se vira. Vai brigar ou não? Vai correr. Vem. Bora. Aí Jacó gostou da briga. E começou. Aí olha Deus. Quando viu que Jacó gostou da briga. Teve uma hora que ele disse. Tá bom. Já sei que você é de briga. Agora para. Ó Jacó. Pará. Agora que eu gostei. Aí olha Deus. Quando a gente gosta da briga. Quando a gente gosta da briga. Porque tem hora de fazer tudo. Deus olha e diz assim. Vai parar. Não. Porque tem hora que a gente fica empolgado. Vou falar. Tem hora que a gente quer fazer. Não porque Deus mandou mais. Olha o que a gente quer. Aí a hora que Deus disse. É. É. Para. Não Deus. Agora eu quero ir. Deus olha para ele. Vai parar não? Então eu vou dar um jeito de te parar. O baterista olha para mim. Se puder dar um negócio nessa caixa aí. Isso eu não faço. Quando eu foto vai só uma vez na caixa. Tá bom. Vai parar ou não? Vou não. Olha Deus. 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 Tem gente que ainda não pegou. Vou traduzir para você pegar. Ai Jesus. Vai parar ou não? Vai viver o que eu tenho para você? Ou não? Não. Não. Olha Jacó. Ai isso aqui que eu amo. Sangrou. Machucou. Doeu. Estava doendo. O Deus olhou para Jacó e disse. Vai me deixar agora ou não? Porque quem te machucou fui eu. Quem te machucou foi eu. Vai fazer o que Jacó? Tá doendo. Tá machucando. Tá ferido. Mas quer saber Deus? Agora que eu não te largo. Agora que eu não te solto. Agora. Ah. Ele fere. Mas é. Pra te tratar. Alguém já entendeu? Alguém já entendeu? Alguém já entendeu? Guarda isso no teu coração pra você ficar de pé. Deus prefere um Israel ferido. Machucado. Do que um Jacó mentiroso. Do que um Jacó mentiroso. Ele te feriu. Ele te desceu de nível. Ele tá tratando você. Porque aonde você vai chegar. Você precisa ser tratado. Moldado. Ele tá tratando. Ele tá tratando. Desce mais. Conhece mais. Ora mais. Jejua mais. Busca mais. Vai. É pra te fazer melhor. Alguém já ficou de pé. Aleluia. Alguém já tá sendo tratado. Alguém já tá chorando. E tá entendendo. É pra te tratar. É pra te tratar. É pra te tratar. Vem Espírito de Deus. Chora mesmo. Vai. É pra te amadurecer. Ah. Tá machucando agora. Mas vai. Vale. A pena. Vai. Espírito. Se eu fosse você eu adorava. Vem. 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 Jesus. Tá tratando. Vem. 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 Quem é novo na casa tem, quem é novo na casa tem Vai, deixa ele te moldar, deixa ele te amadurecer Você vai chegar longe Quem é novo na casa tem, quem é novo na casa tem Pegou, pegou, pegou Quem é novo na casa tem, quem é novo na casa tem Essa é a deixa pra você ficar de bem Essa é a deixa pra você ficar de bem Seja renovado agora, seja renovado agora Receba, 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 receba Quem é novo na casa tem, quem é novo na casa tem Quem é novo na casa tem Quem receba, 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 receba Quem é novo na casa tem, quem é novo na casa tem Pra ver o brilho no rosto Machucou Porque pessoas que você confiou te abandonaram no meio do caminho Pessoas que pegaram na sua mão e disseram, conta comigo Mas na hora não vamos ver se sumiu todo mundo Mas há um céu que te conhece E o céu te conhecendo está dizendo Hoje eu estou tratando essa ferida que está aqui dentro Eu vou te honrar E não é só aqui, é no Brasil todo Essas são suas últimas lágrimas Porque tu disse Deus Só falando com tanta gente Eu queria ouvir a tua voz Ele fala contigo pra te dizer Esse vazio, essa dor É o saru hoje Jesus vai te abraçar hoje Oh, de novo Renovo Porque eu quero é renovo Pra te sentir de novo De novo De novo Agora Agora Pra te sentir de novo De novo Tem, 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 tem Tem, tem, tem Tem, 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 tem Tem, 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 tem Vai Grita 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 Aramássio, me canta Aramássio Vem da fé Vem da batizada Tenta ter, tem, 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 tem Eu quero você agora Que precisa hoje aceitar Jesus Ao reconciliar com Jesus O culto ainda não acabou Eu estou te esperando aqui na frente Para aceitar Jesus Para reconciliar com o Mestre Agora A primeira Segunda Jesus está salvando até os câmeras Terceiro, sai daí de trás e vem Abre corredor, gente Tem gente que está lá fora que precisa vir Volta pra casa hoje Bora Volta pra casa hoje Terceiro Abre corredor Terceira Que vai voltar pra casa Ele não desiste de Ele se bota com você Sai do teu lugar Vem Nunca vi Estamos aqui pra te abraçar Vem, vem Ele se torna Se a tua mãe Se a tua mãe Se a tua mãe Teu pai Teu irmão Teu filho Tua filha tá aqui Essa é a hora de sair nele agora Teu amigo Tua amiga Sai do teu lugar Descruza os braços E vai fazer alguma coisa Vai buscar ele Vai buscar ela Abre corredor aí dos lados Abre corredor Abre a saída Tem gente lá atrás Que precisa vir Tua mãe já tá crente Teu pai já tá crente Só falta tu Bora Volta pra casa Não importa quem você é Não importa o que você é Abraça quem tá do teu lado E canta pra ele Jesus conhece Aí atrás Abraça aí Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tentando acertar Mais uma Quatro Tá vendo a quinta Pera aí Três Quem que é? Ela Quatro, cinco, seis Sete Oito Falta dois Pra dez E o praterista Quebra a bateria Dois Dois corajosos Tu também? Tu também? Falta um A gente não vai desistir de você Tá vendo? É a décima É a décima Décima primeira Ele não vai desistir de você Ele se importa com você Ele não me diz Décimo segundo Tá vendo? É o casal? Não É o rapaz Aleluia Falta três Pra quinze A gente encerra Quem tá do teu lado Só precisa de um convite Quem tá do teu lado Só precisa de um rapaz Vamos Eu vou com você Vamos Eu vou contigo Mais uma Falta dois Pra quinze Chama ele Chama ela Convida ele Convida ela Me ajuda a ganhar Almas Chega dessa vidinha Mais ou menos Você já tá há três anos Um ano Dois anos Há meses fora de casa Jesus tá com saudade de você Aleluia Cadê meu contador de almas Cadê meu contador de almas De manhã Tá aqui hoje Bastou não Meu contador de almas Tá não Me ajuda aí Contando Pra mim Olha pra mim Essa voz Essa voz que você ouve Não é voz de Deus Essa voz que te diz Todo dia Toda semana Se mata Se mata Se corta Tira a sua vida Se joga na frente De um carro Pra morrer Dá um tiro no ouvido E morre Se mutila Toma vários remédios Pra você dormir Não acordar mais Sai de casa Teus pais Não te compreendem Sai da igreja Ninguém te entende Isso não é voz de Deus Isso é voz do diabo Mas voz de Deus Que é voz de Deus Hoje está te dizendo Eu tenho vida E vida com abundância Pra você Doze Tá errada Já conta aí É doze 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 5, 9, 9, 10, 10, 12, 13, 14 Falta uma pra 15 Vem cá, sobe aqui Quantos anos? 10 Tu tá aceitando Jesus hoje? Sim Tem certeza? Como é que é seu nome? Monique Isso aqui é pra esfregar tua cara Porque você é uma manjão desse tamanho Com medo de vir aqui na frente e aceitar Jesus Você é uma mulherzona Desse tamanho Com medo de voltar pra Jesus Aí Jesus usa uma criança E não vem dizer pra mim que filho de crente é crentinho não, tá? Filho de crente também confessa a Jesus Volta pra Jesus Volta pra Jesus hoje Só falta E a gente encerra Não estamos aqui pra te julgar Não estamos aqui pra te julgar Estamos aqui pra te abraçar É o 15 É o 15 É o 15 Eu repito, é o 15 Pastor, se aproxime por favor Simples e rápido Simples e rápido Eu devolvo o microfone agora Pregava eu e Montevidio Goiás Quando de repente Deus me mandou parar a pregação no meio Olhar pra mim Olhar pra um rapaz que tava lá atrás E dizer pra ele Volta pra casa hoje Senão Jesus vai permitir o diabo ceifar a tua história Eu não queria falar Relutei com o Espírito Santo mais de 10 vezes no meu pensamento Mas sabe quando a gente começa a perder a mensagem? Eu já não sabia mais o que tava falando Parei a pregação, olhei pra ele e disse tudo que Deus havia me mandado dizer A mãe dele, mulher do ciclo de oração, tava na igreja Começou a chorar Entreguei, falei, voltei a pregar, terminei, fiz o apelo Vinte e nove almas A trigésima era ele Mas ele não veio Quatro meses depois A gente recebe a notícia e a ligação Talissa Fulano de tal Tava na pera de um campo de futebol bebendo com os amigos Deu um ataque fulminante Infato fulminante E morreu No velório A mãe abraçada no caixão Chorando disse Deus avisou Eu orei tanto Mas Deus avisou Tá me botando medo, Thalissa? Nunca Eu só quero que você entenda que Jesus pode voltar hoje Eu só quero que você entenda que amanhã pode a gente acordar e já tá no céu Eu só quero que você entenda que já era pra tu tá morto há muito tempo Já era pra tu ter morrido há muito tempo Mas ainda tá vivo Ainda tá viva Porque ainda tem alguém orando pela tua história Tá vindo? Tá vindo mais uma? É duas É só uma Dezesseis Dezesseis Tá vindo? Tá vindo ou não? Tá vindo ou não? Dezessete Dezessete Três pra vinte Vem logo Vai Sai do teu lugar Vai Ele não desiste de você Ele se importa com você Ele não desiste de você Seu caminhado Três pra vinte Três Um em nome do Pai Outro em nome do Filho Outro em nome do Espírito Santo Três Pelo amor de Jesus Eu tô arriscando meu ministério pela sua vida Tô arriscando o pastor Nunca vai me deixar pisar aqui Por ter passado o horário Eu já passei muito E eu tenho plena consciência disso Mas isso é algo do meu ministério Eu perco a agenda Mas não perco almas Tá vindo? Tá vindo? Tá vindo? Você vai dar glória Outro Pera aí Pera aí Falta um pra vinte Se você não pular no vinte Se você não pular no vinte Olha pra mim Um pra vinte Se o ser não pular no vinte É jogar dez Descruza os braços Solta a Bíblia Pousa A vigésima vai vir Vai Ah, mas vai Tá indo? Ali? Vigésima? Vigésimo? É É Ele não disse De você Ele se importa O que você não pular no vinte Por favor, os que estão aceitando a Jesus, repitam comigo, por favor, esta expressão Senhor Jesus, por favor, eu te recebo como salvador da minha alma Escreve o meu nome no livro da vida Me dá a experiência do novo nascimento Aleluia Pai, nós nesta hora, em nome de Jesus Queremos te apresentar estas vidas Que recebem a Cristo como o único e suficiente salvador das suas almas Escreve os seus nomes no livro da vida Como o Senhor prometeu, ó Pai Dá a eles, Senhor, verdadeiramente, nesta noite De forma instantânea, ó Pai, o novo nascimento, ó Deus Que o teu Espírito Santo passe a habitar em suas vidas E opere neles, ó Deus, a obra da regeneração, Pai Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo Nós queremos que nesta noite a festa nos céus A alegria nos céus E nós nos alegramos também neste lugar, Pai Por estas vidas que se entregam a Ti Assim nós oramos a Ti, Senhor Em nome de Jesus Em nome de Jesus Amém